É luta, né? Luta atrás de lutas, né? Eu sou a Daniele, tenho 32 anos, mãe solo, né? Aí eu conto com o Bolsa Família. É o único meio que eu consegui ter um dinheirinho pra comprar as coisas dos meus filhos, né? Essa daqui é a minha dispensa, né? Olha o jeito que tá, né? Tá bem vazia. Comprar mais coisas pra eles, né? Porque às vezes eles quebram a sandália, aí não tem dinheiro pra comprar, né? Igual ela tem uns dois, três meses que eu não consigo comprar a sandália. Porque aí tem que pagar a luz, tem que pagar a água, né? Tem que comprar as coisas de comer, que é melhor comer do que ficar sem sandália, né? Aí vai ajudar bastante. Porque se eu pudesse, compraria. Tudo do bom e do melhor pra eles, né? Porque é toda mãe só em ter algo bom pros seus filhos, né? Eu tive o prazer de criar o Bolsa Família e tive o prazer de ver muita gente se afastando do Bolsa Família quando arrumado emprego. Na hora que a economia começa a melhorar, na hora que as pessoas começam a trabalhar, espontaneamente as pessoas se afastam do Bolsa Família. Há muita seriedade no comportamento do povo brasileiro. Eu fiquei um bom tempo sem precisar dele, sabe? Assim, quando você pega o seu salário, que você consegue pegar o seu primeiro salário fechado, assim, todinho, sabe? Com mais um ticket de refeição, falava, meu Deus do céu, eu vim de lá pra cá chorando? Foi a primeira vez. Me ajudou a comprar material escolar, colocar comida dentro de casa, sabe? Não era aquele banquete, mas pelo menos ninguém passava fome, ninguém passava necessidade, entendeu? Aí eu comecei a trabalhar fechado, então eu não precisava mais dele. Então eu abri mão dele porque tinha gente que precisava, eu não. Então, você tem de onde você tirar a sua renda, por que você vai ficar ocupando de uma coisa que pode ajudar outras pessoas? E graças a Deus, hoje minhas filhas, elas terminaram os estudos, estão fazendo faculdade. Então me ajudou muito na educação delas. Se eu não tivesse na época o Bolsa Família, eu não tinha como ir. Elas comiam, né, quando chegaram do colégio tinha comida, elas tinham pão e leite, né? Elas tinham arroz e feijão, então ajudou muito. O novo Bolsa Família de R$ 600,00 e mais R$ 150,00 por cada criança até 6 anos de idade. Para que a gente possa, na infância, em que a criança mais precisa estar nutrida, a gente garantir que a mãe possa comprar alimento para essas crianças.